Pássaros de mesma plumagem voam juntos, diz o ditado. O que isso quer dizer? A palavra de Deus nos exorta inúmeras vezes com respeito ao se juntar com os malfeitores, se juntar com aqueles que praticam o mal. Lá no Salmo 1, você vê o alerta já no primeiro Salmo que não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, tomar conselho dos ímpios. Nós temos lá no Velho Testamento, na lei de Moisés, havia uma lei especificamente a respeito disso. Imagine hoje se alguém fizesse uma lei que dissesse você não deve ter uma má amizade. Eu acho que nem os políticos iriam conseguir, começando com eles, praticar essa lei. A lei de Moisés, porém, diz assim, não seguirás a multidão para fazeres o mal. Ou seja, ainda que uma multidão, ainda que 300 mil pessoas, um milhão de pessoas, quantas forem, uma nação inteira, esteja fazendo o mal, isso não quer dizer que é certo. Não quer dizer que, então, você pode se juntar a eles porque eles são muitos e, portanto, eles estão certos naquilo que fazem. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. Então, ou seja, a pessoa tem que ter a inteligência para entender que ela não é uma ave, um membro do mundo animal que simplesmente vai pela mesma plumagem, vai pelo cheiro, como os leões se juntam com os leões, os lobos com os lobos e assim por diante. Você não deve se juntar à pessoa simplesmente porque aquelas pessoas compartilham de alguns interesses como os seus. Mas o ser humano também faz isso. Basta você ir a qualquer escola e você vai ver lá na hora do recreio, do intervalo, você vai ver grupinhos de estudantes se isolando de cada lado e você vai ver que cada grupinho, aqueles que estão no grupo, provavelmente se vestem de forma parecida, falam, andam de forma parecida, se juntam ao redor dos seus interesses, ainda que, na primeira oportunidade, um pode apunhalar o outro pelas costas. Não é? Mas tem alguma coisa em comum. Então tem o grupo das meninas populares, tem o grupo dos garotos bullies, tem o grupo dos nerds, enfim, tem vários grupos. E as pessoas vão se juntando em grupos sem nem pensar por que estão fazendo aquilo. Mas isso acontece não só na escola, isso acontece no local de trabalho, isso acontece até em igrejas. As pessoas se juntam pelos interesses sem pensar que, muitas vezes, ali naquele grupo, tem alguém que está sendo o líder para fazer o mal. está juntando, está se aproveitando do interesse em comum da pessoa, que pode ser até inofensivo, mas para fazer o mal. O mal sempre procurou força em números. Como Lúcifer no céu, ele não se contentou em se rebelar sozinho. Ele quis espalhar o seu descontentamento e conseguiu atingir um terço dos anjos. Jesus alertou os seus discípulos e nos alertou também falando do fermento dos fariseus. Ou seja, que como o fermento pega a massa e se espalha e faz com que ela enche, os fariseus tinham um fermento que era uma língua maldosa, uma intenção venenosa, que, pelo que eles faziam e falavam, eles espalhavam o mesmo ranço, a mesma religiosidade, hipocrisia que estava dentro deles para outras pessoas. E Jesus falava guardai-vos do fermento dos fariseus. Guardai-vos. E a gente tem que se guardar porque há muito fermento. Toda coisa ruim tem facilidade de se espalhar com uma notícia ruim que roda o mundo dez vezes antes da notícia boa sair do bairro dela. Ora, você tem que prestar atenção se você, talvez, incautamente, não está também se juntando a uma gangue do mal, se juntando a pessoas, ainda que seja uma ou mais, ou um grupo, seja na internet, seja no WhatsApp, seja nos locais que você frequenta, você se juntando a pessoas que estão encontrando forças em seus números para fazer o mal, para praticar o mal. Você está correndo risco na sua alma de ser contaminado por esse fermento, por esse veneno. ao contrário disso, de juntar-se a multidão, seguir a multidão para fazer o mal, o que é que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que sem a santificação ninguém verá Deus. O que é a santificação? Santificação é você se separar. Você acha que ser cristão, dizer que é cristão é como uma roupa que você veste? Você acha que ser cristão é vestir uma roupa? Como você olha no teu guarda-roupa e escolhe lá um vestido vermelho. Eu vou botar esse vestido vermelho. Pronto, estou de vermelho hoje. Você pensa que cristianismo é uma roupa que você veste e diz agora eu sou evangélico, agora eu sou cristão, agora eu isso, agora aquilo. Você pensa que é isso e você se mistura tudo e todos indistintamente do que essas pessoas estão fazendo? Ora, eu não estou dizendo que cristão tem que se separar, tem que se santificar porque ele se acha melhor que os outros e porque ele vai ficar julgando o pecador. Não, Jesus andou entre os pecadores, porém não pecou. Ele andou entre os pecadores para ajudá-los, para salvá-los. Não para dizer eu pertenço a eles, olha como eu sou legal, eu faço o que todo mundo faz, eu não sou careta. Ele não andou junto dos pecadores para isso? ele andou para salvá-los, ele estava ali salvá-los. Se você está andando no meio das prostitutas, dos ladrões e você está ganhando a alma deles, você está indo lá no presídio, mas não para praticar crime, você está lá no presídio para salvar o criminoso, é outra história. É o que nós fazemos, a Igreja Universal do Reino de Deus faz isso todos os dias. Está lá nos lugares que ninguém quer entrar, com as pessoas que ninguém quer, que a sociedade não quer, mas não para praticar o que essas pessoas praticam, mas para salvar a alma delas. Então, são coisas distintas que eu estou falando. Mas, Deus nos chama a santidade que quer dizer separação. Separação significa eu coloco o meu caráter, a minha fé acima de amizade, não importa se o meu amigo é amigo de infância, não importa se no meu trabalho tem gente lá que ajuda aqueles que se ajudam, que dá promoção para aquele que faz as mesmas coisas erradas, não interessa isso, eu vou colocar sempre a minha fé acima de amizade, de interesse próprio do que a sociedade faz ou fala. Sem a santificação ninguém verá Deus. Você consegue entender isso? Pense nisso, porque talvez você, em busca de popularidade, de aceitação, não querendo ser rude, mal educado, você fica se juntando a grupinhos, a pessoas porque você não quer chatear ninguém ou você pensa deixa eu ficar aqui, eu não gosto, mas de repente vão me ajudar. Não. Você tem que tomar a decisão. Quem é você? Quem é você? Quem é de Deus pensa diferente. Quem é de Deus não está preocupado com o que os outros pensam a seu respeito, está preocupado com o que Deus sabe a seu respeito. Então, não se engane, não se esqueça, aves de mesma plumagem voam juntas, mas aquele que é de Deus se separa, ainda que ele ande sozinho, ele se separa e não compromete a sua salvação, a sua boa consciência com Deus. e não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho